Olá, sou eu de novo Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, pessoal, eu tô com saudade, pessoal, tô com vontade de construir alguma coisa, pessoal Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o novo escudo do Capitão América, pessoal Que vai sair o filme dos Vingadores Guerra Infinita aí, pessoal, vai sair O Capitão América tá com um novo escudo assim, pessoal Não gostei daquele escudo não, mas achei bem legalzão Não sei o que aconteceu com o outro lá Então bora pro vídeo aqui, pessoal, olha aqui, ó Já recortei aqui, pessoal, olha Pega aqui, cara, pega aqui que o negócio tá legal aqui, ó Fiz várias partes aqui, ó Peguei a imagem do escudo, daí eu desenhei no caderno Fiz uma separação aqui, pessoal Vai ser mais ou menos desse tipo aqui, pessoal Primeiramente, ó Fiz aquela parte lá, ó Parece uma semente aqui, uma semente gigante Uma forma meio oval, assim, puxada, pessoal Primeiramente eu fiz uma forma bem grande Uma mais pequena, pessoal, assim, ó E aí uma vai ficar em cima da outra Eu vou colar aqui, pessoal Vou colar, ficar colando aqui Essa fita é muito ruim, hein Só pra mostrar aqui, pessoal Vou com essa muita fita não Só vou mostrar A câmera tá admirado com o escudo O escudo tá ali do lado, mas não mostra não, câmera Mostra não, câmera Mostra não, não dá não Tá pegando, câmera? Assim Assim, pessoal É esse resto aqui, pessoal Essas duas partes aqui, ó Aqui também Todas essas partes ficam em cima Eu vou colar junto Só pra mostrar, pessoal Assim E aí, pessoal Essas três partes vão na frente também, ó Essa aqui já tá com cola já, ó Fita Vou colar aqui E essa aqui, ó Vou colocar uma embaixo aqui, ó Assim Essa parte também fica aqui na frente, olha Câmera Ajeita isso, câmera Assim Fica nessa parte que não encaixa, olha Câmera, câmera E essas duas partes aqui, ó Vão em cima Já tinha botado fita aqui, ó Pra testar antes, ó Fica aqui em cima, pessoal Olha E essas duas aqui na frente, olha Mais ou menos aqui, ó E aí, pessoal Essas quatro partes vão aqui em cima, pessoal Mais ou menos assim, ó Assim vai se Construindo o escudo, pessoal Essas partes aqui é a mesma dessa aqui, pessoal Só eu recortei em quatro partes Só pra Casar aquele efeito de metade Escudo o capital america foi Projetado, acho que em Wakanda, lá Não sei Nem assistiu o filme Mas deve ser, né Daí, pessoal Termina aqui, ó Tá vindo um caminhão Pra atrapalhar a gente Olha Que lindo Daí, aqui atrás, pessoal Vai essa parte aqui, ó Que vai encaixar mais ou menos assim, ó Olha o caminhão chegando, gente O caminhão Como é que não cai? Olha Acha aqui Tchauzinho, caminhão Agora, pá Agora, pessoal Essas quatro partes vão aqui do lado Enrolar rapidão, ó Chegou um cara pra avisar as promoções do dia, pessoal Olha lá A moto Avisando Tomara que não atrapalhe o vídeo Vai ficar mais ou menos assim Essas quatro partes, olha E essa última parte aqui Que tá do meu lado, ó Vamos ver Já, já Mais ou menos do outro lado Daí, essa parte vai em cima, olha Já ficou mais ou menos assim, pessoal Depois vocês irão Passar fita em tudo, pessoal Daqui é só pra mostrar Mas vou ter que tirar novamente tudo assim Passar fita em tudo Daí, pintar, pessoal Já fica mais ou menos assim, ó Mais ou menos assim, ó Vou pintar tudo de preto, ó E essas partes aqui, ó De alumínio Daí, pessoal Vocês irão Pegar um rolo de fita vazio Colocar o braço, né E vamos colar Deixa eu colar mais aqui, ó Ficou mais ou menos assim, pessoal Deixa eu botar Essa fita dele, tá? Ficou mais ou menos assim, pessoal Olha Pega aqui, câmera Pega aqui, ó O novo escudão do Capitão América Olha que foda Olha aí Vou botar mais A fita tá um pouco ruim aqui, ó Ficou mais ou menos assim, olha Você tá pegando muito refeição Aqui só, ó Muita claridade Tá brilhando demais Vem, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like maroto, pessoal Se você não for inscrito Não se inscreva É só clicar no botãozinho vermelho E ativar o sininho de notificação, pessoal Avisando que toda semana tem vídeo Segunda, quarta ou sexta Então Já mete o like de novo aí Se você não for inscrito, ó Já deixa seu comentário O que você achou do vídeo, ó Compartilha com seus amigos também Esse foi o vídeo de hoje Falou, até mais E até a próxima E até a próxima